O que suas unhas dizem sobre sua saúde? Hoje as unhas são consideradas principalmente como uma característica puramente estética nos nossos corpos. Na verdade, estima-se que o mercado global de esmaltes chegará a 15 bilhões e 550 milhões de dólares até 2024. No entanto, suas unhas podem ser não apenas uma plataforma para o design contemporâneo, mas também um reflexo do seu estado geral de saúde. Como é que a cor, a textura e outras características de suas unhas podem refletir problemas de saúde? Vamos descobrir! Não se esqueça de clicar no botão de inscrição e tocar o sininho de notificações para se juntar a nós bem aqui no Incrível! A cor das suas unhas Na maioria dos casos, unhas amareladas indicam uma infecção fúngica. Se a infecção não for tratada a tempo, o problema pode piorar e suas unhas podem até adquirir um tom esverdeado e se tornarem quebradiças. Outras causas possíveis de amarelamento incluem envelhecimento, problemas pulmonares causados pelo fumo e uso frequente de unhas acrílicas de baixa qualidade. As unhas brancas com uma faixa rosa no topo, unhas de Terry, podem ser um sinal de insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal, diabetes e alguns problemas no fígado, como hepatite ou cirrose. Às vezes, as unhas de Terry também podem ser causadas pelo envelhecimento. Se suas unhas estão extremamente pálidas, você provavelmente tem uma deficiência nutricional ou um problema de circulação que impede que o sangue atinja a ponta dos dedos. Em casos graves, isso pode levar à anemia ou a uma deficiência de ferro no sangue. Unhas vermelhas e escuras podem indicar que você tem uma doença cardíaca. Se a vermelhidão se estender para as laterais de suas unhas e cutículas, pode ser sinal de uma doença autoimune chamada lúpus. Unhas azuladas ou roxas geralmente significam que seu corpo não está recebendo oxigênio suficiente. Entre outras causas possíveis estão problemas cardíacos e problemas pulmonares, como enfisema e bronquite crônica. Vários problemas de saúde podem causar mudanças na coloração das unhas. Por exemplo, unhas marrons podem indicar que você tem uma doença da tireoide ou problemas nutricionais. As unhas acinzentadas geralmente são causadas por remédios, como medicamentos antimaláricos. A textura das unhas Unhas frágeis e quebradiças geralmente estão ligadas ao hipotireoidismo, uma condição na qual seu tireoide trabalha devagar demais. Unhas secas e quebradiças podem indicar uma deficiência nas vitaminas A, C e B7, também conhecida como biotina. Outra razão possível para esse problema é o uso excessivo do removedor de esmalte. Sucos verticais geralmente são um sinal normal de envelhecimento, assim como as rugas no rosto. Mas se eles se tornarem proeminentes em unhas ainda jovens, isso pode significar que você está sofrendo de uma deficiência de vitamina B12 ou magnésio. Os sucos horizontais, linhas de bô, são tipicamente resultantes de um trauma direto em sua unha. No entanto, se você tiver isso em mais de uma unha, pode ser sinal de uma doença grave e com febre alta, como escarlatina ou pneumonia. Pitching unguial ou depressões nas unhas podem indicar problemas de pele, como pissoríase, eczema e dermatite. Esse também pode ser um sinal precoce de distúrbios do tecido conjuntivo, como artrite inflamatória, uma doença que afeta as articulações. Crescimento das unhas Unhas de colher, coiloníquia, um fenômeno em que suas unhas se parecem com uma colher, com cristas levantadas e uma depressão escavada, podem ser um sinal de hemocromatose, um distúrbio que ocorre quando o corpo produz ferro em demasia. A coiloníquia também pode ser associada à anemia por deficiência de ferro, doenças cardíacas e má circulação sanguínea. O baqueteamento das unhas é quando as pontas dos dedos ficam aumentadas e as unhas se curvam para baixo. Esse tipo de crescimento das unhas pode ser um sinal de baixo nível de oxigênio no sangue, que geralmente é causado por doenças pulmonares. O baqueteamento também pode estar relacionado a doenças hepáticas, renais, cardíacas ou doenças inflamatórias intestinais e AIDS. Unhas separadas de seu leito geralmente indicam hipertireoidismo, que é quando a sua glândula tireoide libera muitos hormônios em seu corpo. As unhas soltas também podem significar uma infecção fúngica, psoríase, má circulação sanguínea ou amiloidose, uma quantidade excessiva da proteína amiloide em seus órgãos e tecidos. Outras características das unhas Linhas verticais escuras que se estendem da cutícula até a ponta da unha podem ser um sinal de melanoma subungual, um tipo realmente perigoso de câncer de pele. Portanto, mesmo que essas linhas não causem dor, é melhor consultar o seu médico o quanto antes. Embora a maioria das pessoas acredite que as listras brancas, linhas de Mê, sinalizam uma deficiência de cálcio, isso não é verdade. Essas descolorações brancas em suas unhas geralmente indicam uma dieta desequilibrada, sem proteína. Elas também podem aparecer após um episódio de envenenamento com metais pesados, como resultado de insuficiência renal. Uma pele vermelha e inchada ao redor das unhas geralmente indica a inflamação da dobra ungueal. Se a inflamação é acompanhada por grande inchaço, pode ser em decorrência de uma infecção chamada paroníquia. Outras razões possíveis para a borda da unha avermelhada incluem distúrbios do tecido conjuntivo, doença lúpica em particular. Aqui está um bônus, um remédio para você tratar suas unhas em casa. Pegue 120 ml de óleo de jojoba, 120 ml de óleo de vitamina E, 90 ml de óleo de abacate, 60 ml de óleo de semente de uvas e 60 ml de óleo de amêndoa doce. Misture tudo. Aplique essa mistura em toda a área da cutícula e massageie-a na pele ao redor das unhas. Em seguida, esfregue o excesso de óleo nas mãos como se fosse uma loção para as mãos. Repita o procedimento sempre que desejar, especialmente após o contato com a água. Esse remédio caseiro irá hidratar adequadamente suas unhas e cutículas para que fiquem muito mais saudáveis e macias. As informações apresentadas aqui são apenas para fins informativos. Se você notou alguma dessas alterações nas unhas, não se esqueça de consultar seu médico primeiro para descobrir se precisa de algum tratamento especial. O que suas unhas dizem sobre seu estado de saúde? Compartilhe suas descobertas conosco nos comentários. Não se esqueça de dar um like a esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique sempre no lado incrível da vida!